Bom, dois comentários, eu não quero ficar falando sobre a Copa do Mundo, porque cada um tem seu pensamento, o treinador é o Tite, a gente tem que respeitar o Tite, foi um dos caras que dei força para que ele continuasse. Duas coisas, treinamentos que eu assisti na Copa do Mundo agora, que me deram muito ênfase, treinamento sem caneleira, e os jogadores tocando a bola sem caneleira, porque fazer falta ter posto de bola e não matar a jogada e sair no contra-golpe. Então, tudo bem, mas pode ser feito com caneleira também e com a meia levantada, eu faço com a caneleira e com a meia levantada, porque tem hora que você tem que fazer a falta que ela é necessária a ser feita. Eu acho que o gol da Croácia saiu porque faltou ter alguém, três jogadores na defesa, ninguém marcando o cara que tocou contra-golpe, quando ele pegou a bola, alguém tem que ir em cima dele, quem estava próximo, ao invés de correr para dentro da área, vai em cima dele, mata a jogada com uma porrada, vai expulso. Mas isso faz parte do jogo de futebol. Então, eu acho que faltou isso. Falta, não é proibido você fazer falta no futebol, é proibido você ser desleal. A falta para ser expulso para o adversário não fazer um gol e não agarmos o campeonato vale a pena.